Olá, e essas forças? Está tudo bem? Então, mais uma vez para fazer um vídeo sobre o Marketing Digital e desta vez vamos fazer de uma forma diferente. Gravamos um vídeo de uma entrevista na rádio Tokuista no programa Olhar Digital. Se você quer saber por que as empresas não têm tido resultado quando usam o Marketing Digital, então fica atento porque nós vamos passar o vídeo aqui da entrevista na rádio e você vai ter mais informações sobre esse assunto e também vai saber como fazer dinheiro sem ter dinheiro. E o mais interessante, como conseguir fazer uso da internet para conseguir o seu primeiro emprego. Então, fica atento, vamos passar já daqui a nada a entrevista na rádio. E se você quer saber mais informações sobre a rádio que a gente foi para lá, você pode pesquisar no Facebook o nome da página Olhar Digital MD e a rádio é a Rádio Tokuista. Para mais informações, você pode pesquisar a Rádio Tokuista no Facebook e você vai ter mais informações sobre o que eles fazem. Muito obrigado e vou passar o vídeo e fica ligado. Se gostou, não esqueça de partilhar, deixar o teu comentário, uma dúvida, marca o teu amigo nos comentários. de diferentes partes deste país. Para hoje nós trouxemos o irmão Cláudio Moraes. Cláudio Moraes que é engenheiro informático, ou seja, licenciado em ciências da computação, jovem empreendedor e gestor de marketing digital. Cláudio Moraes é também o representante da Cubo Mágico em Angola. Ele vai, nos poucos minutos que nos restam, poder falar um pouquinho do tempo do dia, que é marketing digital, já seguir com Cláudio Moraes. Agora sim, estamos em condições de saudarmos o nosso convidado. Irmão Cláudio Moraes, boa tarde. Boa tarde sim, irmão Agnello. E boa tarde também à vasta audiência, né? Família Angolana. Cláudio Moraes é o nosso convidado para o dia de hoje, que vai falarmos então sobre marketing digital. Vamos, estomar os ouvintes, já sabem a palavra paz, e faço de certeza que já estão acessados ao nosso programa. Também sabem que podem seguir-nos no Facebook, a partir da página Olhar Digital MD e deixar a sua mensagem, sugestão, perguntas, perguntas acerca do que nós vamos aqui abordar, e também propostas para temas que gostaria de ouvir aqui neste programa. Cláudio Moraes, seja bem-vindo mais uma vez a esta reação de contas, não é a primeira vez. Exatamente, não é. Muito obrigado novamente pelo convite. Mas o programa Olhar Digital é a primeira vez. Exatamente, me sinto honrado, né? De ter uma música autêntica, muitos parabéns. Novo estúdio. Novo estúdio. Equipamento bonito. Exatamente. Tudo digital. Tudo novo e digital. Claramente. Muitos parabéns mesmo para vocês. E onde é que vem, que ainda vem, vem mais. Uau. Então estou ansioso para ver novamente. Esta é uma rádio que está sempre investido, sempre a inovar, porque acredita nos jovens que aqui trabalham e nós só queremos agradecer a direção desta casa da rádio, que tudo tem feito no sentido de fazermos cada vez melhores. É de louvar, é de louvar, porque na nossa sociedade a gente tem sentido uma distância dos mais velhos, né? Porque o lado, principalmente do lado juvenil, tem pouco aproveitamento, né? O pessoal tem aí projetos bons, ideias boas, mas por falta de investimentos e mesmo até um acompanhamento, porque só o acompanhamento a pessoa também já se sente seguro, né? E a pessoa não tendo isso, acaba se desmotivando. É verdade. Por isso, nós somente agradecemos e agradecemos também a todos os jovens que aqui trabalham incansavelmente para cumprir com mais uma missão nesta casa da rádio. Cláudio Morales, vamos então ao nosso tempo para hoje, marketing digital. O que é isso, marketing digital? Mas antes de definir marketing digital, queria que fizesse uma breve abordagem sobre marketing tão somente. Ok. Então, marketing, assim, bem específico mesmo, marketing é o ato de promover, é o ato de divulgar, é o ato de publicitar. Então, isto é marketing. Se você quer promover o teu produto ou serviço, então você vai pedir ajuda da técnica de marketing que é para, então, divulgar e as pessoas conhecerem os vossos serviços. Isso é marketing. Claro, claro. Cláudio Morales, atualmente fala-se muito sobre marketing digital. Agora sim, vamos entrar ao tema de hoje. Sim. Marketing digital. O que é isso? Boa. Então, vai juntar todas as definições que eu acabei de citar aqui, sinônimos do marketing e vai juntar ao mundo digital. Marketing é você usar todas as técnicas de divulgação com os meios da internet, né? Isto é o marketing digital. E existem várias técnicas que você precisa adotar que é para usar o bom marketing digital que é para divulgar os seus negócios, serviços ou marcas. Então, a outra questão, também importante, é saber quando é que estamos diante do marketing digital, porque o que se verifica é que, atualmente, várias pessoas fazem publicações sobre a venda de um determinado produto, anúncios sobre uma atividade. Isto é marketing digital ou existem critérios adequados e, em função desta avaliação que seja feita, chega-se à conclusão que estamos diante do processo de marketing digital. Existe alguma semelhança? Existe requisitos propriamente dito? Ok. Obrigado. Ora, esta tem sido uma grande dificuldade que a gente encontra no mercado porque o pessoal acha que só divulgando o flyer, o produto dele no Facebook, na página, no perfil dele, ele acha que está fazendo marketing digital. digital. Muitos empresários e empreendedores têm usado, têm feito uso, principalmente, das redes sociais, que é para divulgar os serviços para, então, poder fazer vendas. Mas, uns têm tido a sorte de conseguir fazer vendas, mas existem alguns critérios que você precisa cumprir que é para, então, divulgar. Existem vários tipos de marketing. Tem, por exemplo, o marketing direto, que é você fazer a venda direta, venda direta mesmo. Mas, já na internet, existe um processo que nós chamamos de jornada do consumidor. Você precisa acompanhar a jornada do teu consumidor dentro das redes sociais, fazendo o bom uso do marketing digital. digital. Então, não é simplesmente você chegar diretamente e entregar o produto a uma pessoa, a goela abaixo, que é para ele poder comprar. Existe um processo que o cliente precisa entender, no caso, a pessoa interessada precisa entender por qual motivo é que ele vai comprar aquele produto. Por isso é que muitos vendedores, empreendedores e empresários não têm tido sucesso quando fazem divulgação dos seus produtos pela internet por causa desse promenor. Então, ele entra e, logo, quer vender, mas o que acontece é que existe um processo pelo qual que nós chamamos de jornada do consumidor e nós usamos as técnicas de marketing digital que é para, então, poder acompanhar o cliente nessa jornada e saber o momento exato para oferecer o produto. Então, o marketing digital precisa, a pessoa que faz o uso do marketing digital precisa entender esses critérios e as técnicas de marketing digital que é para, então, poder divulgar corretamente o seu serviço, o negócio, o produto, dentro das redes sociais ou na internet, né? Ok. Então, está, o engenheiro Cláudio está dizendo que o marketing deve ser direcionado, é isso? Exatamente. Aí existem vários critérios, obrigado até por esse termo direcionado. Esse tem sido um dos maiores erros também do pessoal na internet, que é o quê? Ele quer vender para todo mundo, mas existem alguns critérios, que é direcionamento, você precisa ter um público-alvo, que é para, então, poder divulgar. Existe um estudo que você precisa fazer, que é para entender quem é o teu público-alvo, que é para você, então, poder direcionar a tua publicidade para o público certo, porque senão você querendo agradar todo mundo, acabas não agradando ninguém, né? Essa é uma metáfora que a gente tem usado muito, principalmente eu uso no meu curso. Então, deve ser por esta razão que muitos, muitos empresários, quando fazem o marketing digital e, apesar que não têm sucessos, é por falta de conhecimento, se calhar, por não ter identificado o seu público-alvo. Exatamente, esse tem sido um dos maiores erros, olha, o marketing digital é uma ferramenta que muitas empresas, por exemplo, a Coca-Cola, usa da melhor forma e gasta milhões de dólares para divulgar os seus serviços através das redes sociais e têm tido bons resultados. Então, por que que você, a começar agora, não está a ter resultado? Já se perguntou isso? Se é uma ferramenta que muitos usam e têm tido resultado. E as técnicas, se você avaliar, são as mesmas, existe uma fórmula que até uns chamam de fórmula de lançamento. As técnicas são as mesmas, você só precisa adotar essas técnicas para o teu negócio, né? Mas aí, precisa ter um profissional da área para, então, poder fazer as técnicas, para usar as técnicas de forma profissional, né? Por isso é que muita gente tem usado empresários, empreendedores, tem usado as redes sociais e não têm tido sucesso. E existem vários tipos de marketing. Tem o marketing, você pode usar o marketing de redes sociais, para usar apenas as redes sociais para divulgar os negócios. Existe o marketing onde você cria um site, um blog, um marketplace, né? Onde você pode divulgar os seus produtos ou serviços. E cada um desses marketing, você precisa adotar uma técnica específica para, então, poder divulgar o seu negócio, né? Mas a pergunta que não quer cagar é, será que o marketing é um investimento ou um gasto? O pessoal pergunta muito isso. Eu diria que é um investimento. Você não pode encarar o marketing como um gasto. Por quê? Porque você precisa plantar, semear, né? Depois, você vai fazer um processo de colheta, mas você precisa primeiro cuidar da semente que é para crescer, germinar, né? Então, se você simplesmente semear, nunca regar, nunca regar, nunca tratar da terra, em qual momento é que você vai ter uma planta germinada aí? Angelo Cláudio, quando fala em tratar da terra, imaginemos, semear é a implementação do marketing digital. O tratar da terra é peço aqui por vocês propriamente. Ok. Obrigado, mano. Eu aqui comentei sobre a jornada do consumidor. Quando falo de tratar da terra, eu falo de tratar do consumidor. Porque você planta, ou você entrega o produto e já logo quer que o cliente compre. Então, a ideia é o quê? Você primeiro educa o cliente a usar o teu produto e quando você lançar o produto, fica bem mais fácil ele ver, porque ele já conhece, né? Então, você chega lá, eu vendo um telefone, iPhone, mas o iPhone já divulgou o serviço, então a pessoa já conhece. Vamos, 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 nós não queremos publicitar algumas marcas, mas pronto, às vezes é necessário, mas não queremos publicitar, se dá os nossos ouvidos, a partir de hoje, olha, vão todos comprados, a marca que mencionou o detrimento das outras marcas. Mas não é o caso, por favor. Mas fica, fica no ouvido da pessoa, quando você divulga corretamente. Então, por isso é que a pessoa tem ali, fica com essa informação na mente. Você precisa fazer isso. E, principalmente, fazendo bom uso da internet, você pode fazer isso. E hoje, então, existem pessoas que fazem dinheiro e não têm dinheiro. Descobifique se você achou bom. É, como fazer dinheiro e não ter dinheiro? Boa. Como fazer dinheiro? Você tem um telefone, tem o, consegue fazer o bom uso da internet, todos os dias você publica uma foto no teu perfil, né? Mas você pode, então, vamos supor, qual é a especialidade que você tem? Qual é a habilidade que você tem? Ah, eu sou engenheiro de ciências de computação, sei construir, sei fazer construção de sites, sei fazer código e tal. Então, você não tem dinheiro, mas você pode construir uma audiência em torno da tua rede social, do teu perfil. Em vez de você publicar, sei lá, o fone do Monsul, o fone, o dia-a-dia, o teu dia-a-dia, você pode usar uma parte desse teu dia-a-dia para divulgar informações sobre o que você sabe fazer. E as pessoas passam a te ver como autoridade, tá vendo? Isso é o quê? É você usar a técnica de marketing de conteúdo para, então, mostrar às pessoas que você é uma autoridade naquele assunto. E isso é o que as empresas têm pecado e os empreendedores também querem logo chegar e vender, mas hoje em dia ninguém compra de desconhecido. Então, a pessoa precisa primeiro te conhecer, entender que você é uma autoridade no assunto e só depois é que ele vai se sentir confortável de comprar. Então, aí é o que eu chamo de cuidar da terra, da semente, tá? Então, você precisa cuidar do cliente, mostra para ele que você é uma autoridade no assunto e depois você vai nos vender, fica bem mais simples. Agora, falei do fazer dinheiro, né? Sem ter dinheiro. Ok. Você, hoje em dia existem várias formas de poder fazer dinheiro. Você pode fazer um curso, né? Você pode dar um curso, você pode prestar consultoria. E para prestar consultoria, você não precisa ter dinheiro para isso. Só precisa ter algum cliente para prestar uma consultoria. E se fazer venda, então, eu posso explicar aqui alguns segredos que você pode usar, que é para fazer venda sem ter dinheiro, tá? Mas vamos focar na consultoria e no curso. Ok. Você já tem uma habilidade. Então, você precisa mostrar para as pessoas que têm essa habilidade. Bom, então, você vai fazer publicações, né? Fazer publicações ensinando as pessoas aquilo que você sabe fazer. Se você já tem feito bom uso das redes sociais, você já deve ter entrado no YouTube, já deve ter vídeos bons, educacionais no Facebook e gratuito. Essa é a vantagem da internet. Então, você pode fazer a mesma coisa. Divulga informações que as pessoas vão achar interessantes e, quizá, te chamar para falar sobre o assunto, tá vendo? Agora, ok, você tem habilidade para fazer o site. Você mostrou para as pessoas que você sabe fazer um site e ensinou como fazer. Outra pessoa que não sabe vai te procurar para aprender. E aí, você pode fazer dinheiro. Já começou a fazer dinheiro sem ter dinheiro, não? Ok. Outra é consultoria. Ele já tem um site e sabe que você é perito naquele assunto. Então, ele te chama e, pá, Agnel, vem aqui e faça levantamento do meu site e vê o que tem de errado. Consultoria. Você aí vai solicitar um preço ao cliente pelos serviços que você vai prestar. Você fez dinheiro ou não sem ter dinheiro? São algumas questões que, realmente, os nossos ouvintes, de certeza, estão nesse momento a acompanhar. É mesmo de extrema importância por esta razão em que cá trouxemos o Cláudio Moraes para dizer um bocadinho da sua experiência enquanto empreendedor e como gestor de marketing. Exatamente. Uma outra questão que várias vezes me foram feitas. É possível ser empreendedor sem ter um espaço físico? É possível ser um gestor de marketing sem ter um espaço físico? Visto que, atualmente, vários clientes precisam ter certeza em função das bobras que existem também. E uns fazem publicidade enganosa, nunca se sabe em que momento é que essa pessoa está a ser séria até que mostre algo que realmente comprove a veracidade, ou seja, a credibilidade, de uma determinada instituição. Não, é verdade. Então, para isso, o marketing digital também já existem técnicas que é para você usar, que é para, então, poder fazer, conquistar o cliente, é isso. Mas vamos por parte. Quanto ao espaço físico, essa é uma das maiores vantagens do marketing, né? Uma das maiores vantagens do marketing, por quê? Porque você pode ter uma loja digital sem ter uma loja física. Mas aí você precisa transmitir confiança ao cliente. Para isso, nós usamos os gatilhos mentais. O que é isso, gatilhos? Gatilhos mentais são técnicas que você usa que é para convencer o emocional do cliente que você é uma pessoa segura. Eu não vou falar aqui mais a fundo, porque são técnicas que você precisa aprender passo a passo e entender como usá-las, que é para não poder pecar e a pessoa não ver você como... Então, mas são os gatilhos mentais que você usa, que é para convencer as pessoas. E um dos maiores, um dos melhores é a prova social. Prova social é você mostrar que tem... Mostrar pessoas que já contrataram o teu serviço. Pronto. Se já tem pessoas que já contrataram o teu serviço, então essas pessoas podem convencer os outros de que você é uma pessoa séria. Agora, quanto ao espaço físico, na questão de consultoria, você pode fazer bom uso dos co-workings. Para quem não conhece co-working, co-working é um espaço que você aluga, que é para então poder usar como escritório durante um dia ou horas. Então, se você divulgou os teus serviços, mostrou para as pessoas que fazes aquele serviço e és bom naquilo, e o cliente quer conhecer o teu escritório, você pode usar a verdade. Eu estou a começar agora, nesse ramo. Não tenho espaço físico. Eu faço uso do co-working. Esse é o espaço. O co-working, você aluga um escritório mesmo e atende lá o teu cliente. Custa R$ 2.000 com andas, R$ 4.000 com andas. Um espaço durante o dia ou algumas horas. Atende-se o teu cliente, mostre para ele o motivo pelo qual você está aí e ele vai entender. Se você é profissional na área e sabe fazer aquilo, essas questões básicas não vão ser importantes para ele. Porque ele quer solução. Ele não quer um espaço físico. Ele não vai se solucionar no espaço físico. Você vai solucionar o problema dele. Então, ele só precisa de ti. E aí, se você não quer funcionar de forma individual, faz uma proposta na pessoa que te procurou para seres funcionários. Está aí uma boa oportunidade também para você conseguir emprego. Muita gente está aí com dificuldades, mesmo já tendo o seu diploma em casa e está com dificuldade de emprego. Essa é uma boa forma de você se divulgar para as pessoas conhecerem que você é experiente e pode então ser uma mais-valia para a empresa. Então, aí tem muitas formas que você pode usar, que é para convencer a pessoa mesmo não tendo espaço físico. Só para ter uma ideia, eu faço uso do marketing digital desde 2014 e nunca tive espaço físico. Nunca tive espaço físico. Apesar de que... Mas já ganhou algum dinheiro nesta área. Mas eu não tenho emprego. Eu trabalho mesmo freelancer. Eu trabalho freelancer até hoje. Eu ainda não recebi nenhuma proposta que me convenceu a ficar numa empresa para ganhar um salário fixo. Então, eu faço o meu próprio salário. Eu sou dono do meu próprio horário. E eu agora tenho uma agência de marketing digital. Agora já tenho um espaço físico. Mas eu solicitei parceria. Fui lá, fiz uma proposta. Mostrei que podia ajudar. E em troca não pedi dinheiro. Eu pedi um espaço físico. Mas ele só aceitou me dar o espaço físico porque eu mostrei que eu sabia fazer o que eu fui lá propor. Então, a pessoa precisa sair da zona de conforto e ser mais resiliente, resistente, que é para poder, então, alcançar aquilo que ele deseja, né? É o poder da realização. Claudio Moraes, infelizmente o nosso programa tem pouco tempo. Eu sei que ainda tem muita coisa a sabermos sobre o marketing digital. Sim. E nós temos essa missão, ajudarmos os jovens, particularmente. E podemos ainda voltar a falar sobre este assunto, num outro ângulo, em termos de abordagem. Certo. Sobre o marketing digital. É um dos nossos temas também que nós selecionamos, o e-commerce. Falaremos também sobre as burlas na internet. E de certeza que são temas que não fogem muito dessa área. Por acaso, é um dos temas que a gente tem debatido muito na turma, porque eu sou formador de marketing digital. Falo especificamente do empreendedorismo digital, voltado para a gestão de redes sociais. E a ideia é passar as técnicas para os alunos e eles não fazerem isso de forma a enganar as pessoas, né? A gente tenta, eu tento passar os conhecimentos para eles e eles usarem técnicas que é para eles não passarem a ideia de que estão a burlar as pessoas, né? Mas aí a gente faz a avaliação, faz o acompanhamento do serviço que ele faz, para procurar mais bem, né? Porque tem pessoas que podem ir lá formar, se formar, só passar gatuno, né? Porque o gatuno, para convencer a pessoa que ele quer roubar, precisa usar algumas dessas técnicas também. Então, eu acompanho o processo do aluno todo até a etapa final, que é para ele divulgar o negócio dele. Tem aí alguns formadores que podem confirmar isso, né? E o pessoal que tiver mais dúvidas sobre o assunto, eu falo muito sobre o marketing digital na minha página, nas redes sociais. Se tiver, eu posso aqui dizer então, não? Boa. A página é Negócio Digital Angola. Ele pode pesquisar aí, Negócio Digital Angola, ou pode pesquisar por Engenheiro Claudio Moraes. E aí vai encontrar muitas informações ligadas ao marketing digital. E pode me puxar no WhatsApp, né? Com 996-91-10-98. Repito, 996-91-10-98. Puxa no WhatsApp, faça perguntas. Porque assim, a ideia aqui é crescer, contribuir e crescer. Ninguém vai crescer sem contribuir, meu irmão. Não se mente. Não pensa que se você não estudou, não vai ajudar ninguém e vai subsaírem na vida. Você precisa trocar favores, precisa ajudar pessoas. Só ajudar, né? Que as pessoas vão te ver que você é humilde, que você merece, tá? E sendo assim, por causa disso que eu estou aqui, obrigado pelo convite novamente. A humildade, ajudar as pessoas é que vai fazer você crescer. E por acaso, esse é um dos gatilhos que a gente usa mesmo no marketing digital. E se quer aprender mais sobre isso, não deixe de visitar Negócio Digital Angola, no Facebook, no Instagram. Lá tem muitas dicas para você aprender sobre o marketing digital. Claudio Moraes, convidado hoje, está falando sobre o marketing digital. É alguém que durante a sua explanação falou muito em ajudar. Verdade. Sempre bem disposto para ajudar. É verdade. Podemos fazer um desafio rápido. Sem problema, vai lá. Nós vamos pedir ao Claudio Moraes se na sua agência será possível dar formação a outros nossos ouvintes que querem aprender mais sobre o marketing digital e poder transformar esta realidade de que é possível, como é que se diz, ter dinheiro, fazer dinheiro sem ter dinheiro. Sem ter dinheiro, exatamente. Esse é um tema muito abrangente. Você precisa entender isso da melhor forma possível. É possível sim. E, olha, ajudar é um dos pilares que a gente precisa ter no nosso cotidiano como um hábito comum. Não que você vai ajudar para se prejudicar, mas é você ajudar para contribuir. E o convite que você, o desafio que me fez até é bem interessante. Porque é o que vai ver a nossa página e precisa mesmo de algumas pitadas profissionais do marketing digital. E o convite está lançado. Sim, vocês podem. Podemos agendar uma turma que é para formar o vosso pessoal aqui. E vamos ver como podemos contribuir. Vamos selecionar aí o pessoal que vai poder aprender. Mas, é assim, é isso aí. É ensinar para manter em prática e poder desenvolver as técnicas que aprendeu, que aprendeu a divulgar melhor os serviços. E a rádio está aí. Acabou de ganhar um... Vai acabar de ganhar um gestor de página, né? Muito obrigado, Cláudio Moraes. É assim que nós queremos. É possível acreditar nos jovens. Alguém ontem acreditou no Cláudio. O Cláudio hoje quer passar esta experiência a outras pessoas. Temos 30 segundos, Cláudio Moraes, para poder deixar aquela palavra amiga. Aqueles jovens, se calhar, que querem também entrar neste mundo da tecnologia, do mundo do marketing digital, que muito falam, se calhar fazem de forma indica. Em 30 segundos, o que é que temos a dizer? Mano, poder da ação. Você precisa, se não está sentindo que... A definição de insanidade é você fazer sempre a mesma coisa e esperar resultado diferente. Então, parte para a ação. Veja quais são os cursos que você pode fazer, que é para você crescer. E, mano, muita força. Só não fica parado. Parte para a ação, tá? Aproveito aqui também o tempo que é para deixar abraço para a minha família, a minha esposa, Vitória Jerônimo, os meus filhos, Andréza, Amélcio, Nathaniel. A Nil... Não esqueça os nomes que eu fiz. Que a senhora... Pronto. Não faça isso, por favor. Os meus irmãos todos, muito obrigado. Muito obrigado a todos mesmo, a minha família, meus alunos e tal, e toda a malta que me conhece. A comunidade de Cubo Mágico também. Não teve tempo de parar do Cubo Mágico, mas pronto. A comunidade de Cubo Mágico, muita força da família. Obrigado pelo convite mais uma vez. Até a próxima. Cláudio Moraes, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E Nílio Capos sobre o separador, porque nós vamos mesmo terminar com o nosso programa. Boa. Olhar Digital, quinta edição, nós voltamos na quinta-feira, e os nossos ouvintes já sabem, na quinta-feira trazemos também um jovem para falar de um projeto, e nós continuarmos a pedir aos nossos pais, nossos tios, nossos empresários, as pessoas de boa-fé, para ajudarem estes jovens. Acreditamos no outro lado, acreditamos em todos aqueles que fazem deste país uma realidade, e quando assim acontece, o irmão Jorge entra no estúdio, e nós dizemos, adeus. Estamos juntos, Deus nos abençoe, estaremos juntos na quinta-feira. Obrigado. Obrigado. Obrigado.